Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um É Bom Saber. No programa de hoje vamos falar sobre o calendário vacinal do outono e inverno. Quem está aqui com a gente é a doutora Socorro Martins, da Sociedade Paraibana de Pediatria, para falar sobre o assunto. Doutora Socorro, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Nós aqui agradecemos, em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria, pelo espaço de estar aqui com vocês. Antes de falarmos propriamente sobre as vacinas, a senhora poderia nos dizer quais são as doenças mais comuns desse período? Olha, no inverno, o que predomina mesmo são as doenças respiratórias. Então, a gente não pode esquecer, desde as doenças das vias aéreas superiores, otites, sinusites, as rinites, como das vias aéreas inferiores, né? As bronquites, pneumonia e os bebezinhos, as bronquiolites. Então, realmente são as doenças que comumente, eu acho que correspondem 80% dos atendimentos infantis nessa época. Mas uma doença que também, ela tem uma prevalência nesse período e a gente não pode esquecer, são as meningites bacterianas. Nos adultos também? É, nos adultos. O inverno também, ele contribui muito com a circulação, principalmente da bactéria, o meningococo. Ela circula bastante também nesse período. Quais vacinas são mais recomendadas para esse período do outono e do inverno? Olha, eu sempre digo às famílias, a gente vacina no outono para ter um inverno tranquilo, né? Chegar o inverno já está todo mundo vacinado. Então, temos aquele kit, né? Eu falo diariamente isso para as famílias, o kit do inverno em termos de vacina. Então, nós temos a influência, né? Então, é importantíssima. É o segundo agente, o segundo vírus que acomete as crianças, principalmente abaixo de cinco anos, o influência, principalmente o influência tipo B. Nós temos o vírus, é o VSR, o vírus secial respiratório. Mas, no momento, ainda não temos vacina para ele. Temos apenas um anticorpo monoclonal para um grupo específico de crianças. Temos a da covid, né? A gente não pode esquecer de proteger nossas crianças. É um vírus que também está circulando, ele também gosta de climas frios. E temos a bactéria pneumococo, que é o principal agente bacteriano responsável pelas pneumonia nessa época. Qual é a faixa etária de vacinação, né? Olha, vamos começar pela bactéria do pneumococo, né? Então, ela está no calendário de rotina, né? No Ministério da Saúde, aos dois meses, quatro meses e um reforço aos doze meses. Então, vamos lá ver como é que está a vacina contra a pneumonia de nossas crianças. O influência, a partir de seis meses até seis anos, né? Apesar de que, nessa campanha, o governo federal ampliou a faixa etária para... não deu limite, né? No final da campanha. E o vírus secial respiratório, como eu falei, nós não temos ainda vacinas para ele, tá? Então, o que seria? O influência, a covid, né? A covid, a partir de seis meses, né? Até onze anos, a gente tem a vacina aí, dependendo da idade, com esquema diferenciados. Aquelas crianças de seis meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, abaixo de cinco anos, que elas são contempladas com a versão, a apresentação baby da Pfizer. É uma vacina segura, utiliza apenas um décimo de antígeno vacinal, que é utilizado normalmente na vacina plena. E as pais sempre me dizem, doutora socorro, olha, se as vacinas, demais vacinas do calendário de rotina fosse igual a da covid, a gente tinha mais coragem de vacinar as crianças. Porque nem aqueles efeitos, eventos adversos, locais, que a gente normalmente tem, é normal e é esperado das vacinas e dificilmente as crianças apresentam. Então, uma boa tolerância e segurança. Então, esse aí é o kit inverno. E não esquecer de meningite. Na rede pública, a gente tem a meningite C, mas nós temos a vacinação mais ampliada para o meningococo, que é com a vacina na CWY e a meningococo. A CWY, na rede pública, ela só está disponível para os adolescentes, entre 11 e 14 anos. As crianças ainda estão só com a meningococo. Doutora, é importante que todos da família se vacinem, né? Com certeza. Porque vacinação, quanto mais pessoas você vacinar, o objetivo dela é coletivo. Porque quando você quer controlar doenças e erradicar, você não está pensando só em vacinar uma pessoa. Quando você se vacina, você está se protegendo individualmente de adoecer daquela doença. Mas a gente, o objetivo maior da imunização é controlar doenças. Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Você vacina seu bebê em casa, mas aí o pai, a mãe, o avô, a babá não está vacinada. Carga viral em cima da criança. A criança já tem aquela imaturidade imunológica. Então, às vezes, ela não está 100% protegida, mesmo vacinada. Está entendendo? É importante a gente também vacinar o entorno da criança. E, às vezes, ela tomou a vacina e ainda não deu tempo produzir anticorpos. Naquela janela imunológica, ela pode se contaminar e adoecer. Então, por favor, a gente pede às famílias que vacinem todo o entorno da criança, que a proteção para ela será bem maior. Doutora, como é que estão os casos de doenças respiratórias durante esse período? Aumenta todo ano. Essa é a sazonalidade da circulação mesmo dos vírus, das bactérias, como eu falei, respiratória. Aumenta. Então, a gente realmente teve um aumento expressivo. E Campina Grande, em particular, por sedial maior, São João do Mundo, muitos turistas, fluxo de pessoas muito intenso. E as picuelas trazem. Às vezes, elas estão incubando vírus, bactérias e deixam na cidade. Então, realmente, a gente observa. Agora, nesse momento, essas últimas semanas, em termos de hospitalizações, de óbitos, a gente sentiu uma certa estabilidade. Não sabemos daqui para frente, porque o inverno realmente, oficialmente, iniciou dia 21 de junho. Então, por isso, o cuidado das medidas não farmacológicas, que a gente falou tanto no início da Covid. As pessoas esqueceram de lavar mãos. A gente vai num restaurante, dificilmente você vê as pessoas indo lavar as mãos. Às vezes, não tem nenhum álcool ali na mesa. Então, realmente, a gente precisa resgatar isso. Essas práticas de higiene devem fazer parte, permanente, independente de Covid, de doença. Fazer parte da nossa rotina. Isso é saúde. Então, as crianças maiores, às vezes, tem escolas que aquelas turmas, tem muita criança doente. Primeira coisa é não mandar a criança doente para a escola. Olha, você manda a sua criança para a escola. Não pense que ninguém vai cuidar da sua criança como você, como a mãe, o pai, a avó. Então, ela vai estar ali doente, sozinha, chega, toma uma medicação e outra, mas ela não vai ter aquela hidratação, aquela alimentação, aquele cuidado que a família dá. E o pior, ela vai estar contaminando todas as crianças. E isso cria um ciclo vicioso, inacabável. Está entendendo? Então, se sua criança está doente, fala com a avó, com a tia, está certo? Deixa um, dois, três dias em casa. É muito mais seguro para a criança e para o ambiente escolar. E ela vai se sentir bem melhor no cantinho dela, alguém cuidando especialmente dela. Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente está de volta, está bom? Ótimo. Hora do nosso intervalo. Daqui a pouco, estamos de volta. Não sai daí, hein? Estamos de volta para falar sobre o calendário vacinal durante o outono e o inverno com a doutora Socorro Martins. Doutora, como é que está a nossa cobertura vacinal? Todas as vacinas estão disponíveis no SUS e em clínicas particulares? Sim. Sim. Esse kit inverno, que eu falei que deve ser feito já no outono, estão todas ali na rede pública, às vezes bem pertinho da sua casa. Então, é só dar. Se você não conseguir identificar, às vezes, uma caderneta de vacinação, a leitura dela não é tão fácil. Precisa de um especialista, do profissional da saúde para fazer aquela leitura. Então, leva lá no postinho, tá? Então, elas estão lá disponíveis. Covid-19, influência, pneumo 10, só não está a do VSR, o vírus essencial respiratório. E, assim, estamos felizes. Avançamos muito em nossa cobertura. Paraíba está de parabéns. E eu acredito que esse avanço já repercutiu, né, porque nós tivemos um pico importantíssimo, grave, né, de internações, de crianças graves, em abril, meados para o final de abril. E com o avanço da vacinação, a gente sentiu uma estabilização. Hoje, nós temos uma cobertura vacinal em torno de 81%, de uma maneira geral. Alguns públicos-alvos atingiram mais de 90%. Os professores, 92%, e os profissionais da saúde, 91%. Nossas crianças ainda não alcançaram a cobertura desejada de 90%. De uma maneira geral, 81% para toda a população. Mas aí a gente aproveita a oportunidade de conclamar as pessoas, que quem ainda não atualizou, quem não tomou sua vacina de influenza, vá lá. A campanha acabou, acabando hoje. Mas a vacina continua disponível nas unidades de vacinação da rede pública. Então, vá lá tomar sua vacina. Porque olha como a gente, importante isso aí, né, a nossa situação. Por exemplo, a Pernambuco, o estado vizinho, o cenário epidemiológico do nosso vizinho, não está tão como o nosso, que está um pouco mais confortável. E qual médico deve fazer o atendimento, doutora, da criança ou recomendar determinada vacina, por exemplo? Olha, o médico da criança sempre deve ser o pediatra. Uma residência de pediatria, são três anos que o médico fica estudando sobre a saúde e o desenvolvimento da criança. E hoje a gente piorou agora, né, com esse quadro aí de síndrome respiratória aguda grave e tal. Mas já era uma coisa que a gente vinha observando. É que as crianças, principalmente as crianças da rede pública, elas não estão mais tendo acesso ao pediatra. Então, na rede pública, elas muitas vezes, a grande maioria das vezes, elas são atendidas por médicos não pediatras. E, às vezes, até profissionais da saúde que nem médicos são. E isso nos causa uma grande preocupação. E a Sociedade Paraibana de Pediatria lançou uma campanha, desde maio, que é o médico da criança é o pediatra. Tentando sensibilizar os gestores, porque é muito sério isso aí. Você chega nas UPAs, você chega, às vezes, nas emergências, não tem pediatra para atender seu filho. Seu filho não está sendo atendido por um pediatra. E isso aí põe em risco mais ainda a vida do seu filho. Porque os pais chegam angustiados, eles querem um atendimento, claro, logo. Eles não estão sabendo, né? Mas, assim, aquilo ali, muitas vezes, tem aquele atendimento, mas tem um risco maior da vida daquela criança. E a gente está lutando para que os gestores se sensibilizem, dê condições, pague bem o profissional. Porque é valorizar a criança, né? Então, quem cuida da criança também tem que ser valorizado, né? Dê condições de trabalho para que nossas crianças sejam atendidas pelo pediatra. Tá bom, doutora Socorro, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui hoje. Nós é que agradecemos, tá? E o que precisar, estaremos sempre à disposição. Obrigado. O programa de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.